Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Emerson na minha casa! Hoje nós estamos indo para o jantar com as meninas. Na verdade, só o encontro mesmo que a gente vai fazer, assim como fiz nos outros, que a gente se reúne para comer. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho das maquiagens de Camila, razas. Meu Deus, a gente está no tram, o tram é assim, e a gente está no caminho da casa dela. Então, vamos lá, eu estou com o Thelma. Ui, como é que é que está? Olá, a gente está indo para lá e eu já mostro para vocês como é a casa de Camila, quer dizer, as maquiagens e onde ela guarda, tá bom? Então vamos lá. Olá! E aí? E aí? Gente, quer que segure essa calma? Aqui? Aqui? Ai, eu estou tão bonitinha! Tu também! Aqui a gente faz uma dancinha no espelho. A vaca mastigou a minha roupa. É a próxima. Não parei se mastigada no viso, que bom! Mas está. Desculpa. Cheiro de liça, Tom. Cheiro de... Alô, maricones Diga quem é você Meu Deus, acho que alguém está procurando Olá Minha prima Oi, meninas Diga oi para a Emery na minha casa Quer dizer na casa dela, no caso Minha prima, meninas Cadê Joana? Já foi Joana, sua falsa Segura aí, galera Cuidado, tá pesado? Menina mesmo, parece que você foi pegar uma praia Isso já vai para o making of Minha boca está toda lascada Oi, gente, chegamos aqui Nossa, mas eu estou enorme Nossa, mas eu estou muito vermelha Melhor assim, eu estou aqui com a Camila A gente vai mostrar um pouquinho das coisas dela E mais uma vez Todas as meninas estão guardando todos os makes no banheiro Então a gente vai conhecer um pouquinho da Camila Então Camila, presente Ai, gente Esse é o meu armário da bagunça Dos maquiagens E o que você quer saber? Eu quero ver como é que você guarda O que você tem, mais ou menos Tem muita coisa Meu Deus, tem muita coisa mesmo Ah, então aqui é produto de cabelo Cabelo, perfumes Eu estou viciatíssima em perfume Tipo, eu já cheguei a ter Coleções 150 perfumes Mas não aqui no Brasil Estou bem me desfazendo De maquiagem Bom, aqui nessa necessária eu guardo as coisas que eu uso no dia a dia Que eu não vivo sem Meu protetor celular Que eu passo até a noite Olha, na rocha eu usei Com cor Com cor 70 O pé é esse Aí eu passo um bronzão Que eu amo Esse aqui está meio destruído Porque eu refiz ele com álcool Mas tudo bem Ele está funcionando ainda É da Benefit O Hoola O Hoola da Benefit Que eu amo Essa cor Ok Aí passo um blushzinho rosinha Só para dar uma cor de saúde Porque aqui a gente não está passando Não tem o sol E um rímelzinho Tipo, esse é meu dia a dia Kit básico É Certo Aí eu separo aqui as coisas de rímel E delineadores Sombras Tipo Esse aqui eu amo Que é da MAC Que bom é Para fazer um esfumaçado Mas, ah, esse aqui é o brown down Brown down É E aí eu gosto de passar com esse Ai Cadê Eu estava aqui Com esse pincel Que ele é um pouquinho mais duro Um chanfradinho É E é de alguma marca É da Klairs Vogue É É, tipo, gente Eu não ligo muito para uma Para uma marca não Aqui eu tenho meus pincéis Certo Aí aqui Chora nos pós Aqui Olha, tem um da Hourglass já É, eu amo Só que tá acabando Tá um iluminador É um bronzão Eu adoro bronzão Porque eu sou mais morena E eu não tomo sol no rosto Então eu sempre tenho bronzão Esse aqui é o Radiant Bronze Eu acho que esse é o Oro Que eu mais amo Na verdade Mas, né Eu amo esse iluminador Só que tá quebradinho Ai, que triste É, eu preciso consertar ele E Iluminador Que ele é Da Laura Mercier Isso, pra não estragar Ai, tem esse da Dior Que eu também amo Só que ele também tá quebradinho Eu preciso refazê-lo de novo Eu amo Esse iluminador Pra mim é um dos melhores Então você já tem três aqui Vai saindo, vai saindo mais coisas Sim, tem um da L'Oreal Que eu amo Da L'Oreal Da Lancome Nossa, que lindo Esse é tipo Ele chama É, não Ele é surreal Ele chama Sparkling Peixe Nossa, ele é lindo Olha isso É, não, ele é surreal Ele é muito bom Ai, eu tenho esse bronzão aqui Da Chanel Que eu amo Que ele tá novinho Hum, que bonzinho Eu quase não uso Porque como eu uso esses da Benefit Tipo, esses aqui Eu deixo mais pra frente Pra ocasiões especiais Aí Tenho alguns estojinhos de sombra Que eu gosto Ah, esse aqui É que tá acabando Ai, minhas coisas estão tudo acabando Gente Cover effects É, pra fazer contorno Ai, que creme É, e aí Esse aqui é um iluminador Que eu amo Que é maravilhoso Quando eu faço contorno Eu uso ele Você viu que eu uso Já está um buraquinho É, nem existe mais Mas desses, assim De todos Se você pudesse escolher um aqui Qual seria o seu iluminador favorito? Porque aqui são todos Isso aqui é uma sombra, né? Não, vai ser um bronzador É, esse aqui é um blush Não, meu bronzão favorito Ai, gente Eu fico entre Dior e Lancome Esses dois aqui É que esse aqui É mais, tipo, por uma noite Assim, bem carregada de maquiagem Esse aqui você consegue usar de dia, sabe? Ok Então E esse aqui é uma paletinha de sombra? É, esse aqui é uma paletinha de sombra Ai, da Nars Da Sephora Ah, bem fofinho Ai, que bonitinho É, tipo Aqui são alguns Batons Lips, né? Uhum E tem um blushzinho Mas a que eu mais uso, na verdade É essa aqui Eu adoro essa paleta Ah, The Blushed Nude Da Maybelline, não é? Da Maybelline E eu amo essa aqui, ó Da Evelline Evelline Eu não tenho muita sombra Porque eu não sou de passar muita sombra, sabe? Geralmente a sua make é um delineado Uma base, um delineado, um rímel E um rímel, é Certo Essa é a minha make A Evelline é uma marca polaca Então a gente encontra aqui É, essa aqui também eu gosto bastante Mas você pode ver que os mais gastos É, são sempre os mais pra fazer uma sombra um pouco mais Um peroladinho, né? É muito linda essa paleta aqui É, eu adoro essa aqui Essas cores assim mais Cobres, bonitinhas Eu acho lindo também Tá, então essa é nesse certo Os pós-brous Da MAC Que eu fiz há alguns anos atrás Assim, mas O que eu mais uso mesmo São essas mais clarinhas Do dia a dia Não sou muito de super sombra O que que é isso daqui? Isso aqui é um blush líquido É um blush líquido? É maravilhoso Pode espirrar um pouquinho, bem pouquinho Menina Ai que legal Deixa eu ver a embalagem Calma aí Deixa eu te espalhar É um estúdio mist Mist foundation Não, é super difícil de achar Eu comprei na MAC Pro Em Miami Que legal Eu vou espalhar com esse aqui Que cheiro bom Não, ele é surreal assim Tipo Quando você faz conturo, sabe? Nossa E esse aplicou bastante, né? Mas Nossa, ele esfuma muito bem É, ele é muito bom Ai, amei Quero E aí Só tem que tomar cuidado Porque se você Você tem que passar um pouco mais longe Porque senão ele Mancha Mas você acha que Ele dura bem? Dura muito Eu geralmente passo ele Pra ir pra casamento Nossa, eu adorei isso Nunca vi Nunca tinha visto Aí aqui eu tenho Esse aqui É uma maquiagem que eu amo Já tá até meio velhinha Ah, mas esse daí é pra contorno também Esse aqui Ele chama full coverage Você só consegue achar na MAC Pro E ele cobre até tatuagem Assim, né? Isso é real Tipo Nunca vi esses também É, não Eu já tinha visto isso online Mas Aí você usa pra contorno É, eu uso ele pra contorno Certo É que assim Essas maquiagens já estão Mais antiguinhas Então Eu tenho eles Há bastante tempo Esse aqui é o Estúdio Fix da MAC Que maravilhoso Que você usa pra contorno Eu não uso quase nada Você pode ver que ele tá quase novo Assim Mas ele Eu gosto tipo Só pra dar uma batidinha Assim Se tá muito calor Pra Pra dar um blote Tipo um blote, né? E qual que é a sua cor da MAC Geralmente? Eu não uso MAC geralmente Não uso base da MAC Eu gosto muito Aqui é só uma Um estúdio de base Então assim Eu amo Esse da Lancome Amo Que lindo Da Mary Kay Que esse aqui Eu uso Esse aqui é a cor 03 É Porque a Camila é mais morena do que eu Se a gente for fazer uma comparação Ela é um pouquinho mais morena Esse aqui Da Mary Kay Eu acho muito bom A cobertura dele é muito boa Que é o tom 5 Beige 5 Aí eu amo esse Facernes Eles agora mudaram a embalagem Da Lancome Amo Que é um Um corretivo É um corretivo Tipo pra mim um dos melhores Ele é muito bom Tá acabando já Mas olha Ele é muito bom Tá ainda iluminadinho É Aí tem esse aqui Esse aqui Infelizmente eu comprei a cor errada Ele é um pouco acinzentado Minha cor é um pouco mais rosê Tem um fundo mais rosa Mas ele cobre muito Assim Então Essa é a base da Vichy? É Da Vichy Dermagland Dermagland É muito boa Mas eu acho que ela tampa um pouco os poros Então assim Eu não uso sempre Eu uso só Tipo se eu quiser fazer uma make mais pesada Mais pesadona De todas as suas bases Qual a sua base favorita? Assim Pra dia a dia Eu só uso o meu Protetor solar Protetor solar Mas assim Se eu for escolher É da Lancome Que essa aqui é maravilhosa Ela não deixa a pele oleosa Porque a minha pele é bem oleosa Esse aqui eu também uso Só que eu uso não com cor Uso sem cor É Então eu gosto dele com cor Porque daí eu já não preciso nem passar base Daí já ficou Belíssima Aí tem pra ir Que eu uso Ah Eu adoro esse Smashbox Que é Um que é pra foto finish Esse aqui é pra Quando você tem alguma marquinha de acne Mais avermelhadinha Então você passa ele Que eu adoro Ah eu tenho esse iluminador também Ai eu nunca testei eles Ele é muito bom porque você pode juntar ele com base Ou usar ele sozinho Da Lancome Da Lancome Da Bourjois Da Bourjois Sim Vou aplicar várias camadas Deixa eu ver Deixa eu ver Mas esse aqui Volumilha no gás Mas esse aqui deixa um cílio tipo de boneca E ele tem duas Descursões Que ele é Fica retinho E curvadinho Essa aqui ele deixa mais volume E essa aqui ele deixa Mais Alongado 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 Exato Ah que legal O pincel ele dá uma torcida Deixa eu ver Deixa eu focar Um pouco Aí Um pouco difícil Aí Ai que legal E esse aqui é o Ultra Black Que eu adoro Tá Então de todos os seus produtos Esse aqui é aqui? Esse aqui Ok Então de todos os seus produtos Qual Eu acho que eu já sei qual é Qual é o produto que você não vive sem? Que eu não vivo sem É a minha Protetor solar É o meu protetor solar Eu não vivo sem Não vivo sem Tipo Nunca Assim Até ando com um mini desse aqui Na minha bolsa Porque eu não fico sem Proteção Proteção Meninas É E De todos os produtos Qual você fala assim Ai Hum Comprei Mas não gostaria de ter de novo Comprei só pra testar E não reutilizaria Ai não sei Porque assim Eu Por exemplo Prime Da MAC Assim Eu Eu só uso pra festa Então Tipo Eu não uso muito Porque daí eu faço um prime Mais De dia a dia Mas Usando Por exemplo Um cero Ou um Hidratante Por exemplo Eu adoro se dar vestido E Que ele tem cero E é lift Tipo Uma coisa mais Nossa Que pesado É Mas ele não é Ai o cheiro dele é maravilhoso Olha esse cheiro Olha não É perfeito Olha não Sente É muito Ai bem gostoso mesmo Olha É transparente Mas eu não uso ele todo dia Porque ele é um pouco pesado Pra minha pele Eu uso ele mais pro inverno Olha Ela também tem Vitamina C Ah Vitamina C Todo dia Indicado Indicada pelo N E se você pudesse investir agora Qual seria o produto Que você gostaria de ter Investir agora Camila tá um pouco vermelhinha Que ela fez o procedimento Ai eu tô vestindo gente Tô até descascando Amanhã vai tá assim ó Pá belíssima Gente Ai Se eu pudesse investir em algum Não vivo sem blush também Tipo bronzão Ok Porque como né Eu te falei Eu não tomo sol E que agora eu tô bem vermelha Mas eu não tomo sol Então minha pele Do rosto é bem branquinha Então Fica meio destoante Então no blush Eu não vivo sem Eu tô precisando comprar um delineador Que o meu delineador Ah Esse é o delineador favorito É verdade Na verdade eu tenho vários Mas assim Eu amo É um da MAC Que ele é Caneta bem fin Não Não é esse Que ele vai fazer né Tadá Esse aqui Pra fazer delineador Ele é maravilhoso Esse aqui é o Brush Black Brush Stroke Liner Eye Nossa ele é bem fino É então E eu gosto dele bem fininho Porque É que ele tá acabando né Mas se você faz o delineador É muito lindo Ficando Ai ele é bem bonito É que ele tá acabando Então ele tá mais E a ponta dele Já não tá mais bonita Sabe Já não tá mais Durinha Mas ele faz um delineado Bem bonito E além dessa parte Você não guarda maquiagem Em outro local Na casa Não E na sua bolsa Ai eu não vi batom Ah tem Tem um lugar só de batom É que assim Eu não sou muito de batom Ah tem as minhas coisas Aqui com o batom Como eu não sou muito Olha a minha bagunça Eu deixando todo bagunçar Como eu não uso muito batom Eu tenho esse Que eu acho bem bonitinho Ele é líquido Mas ele tem uma cor bem bonita Uhum Eu amo Perenice Ah quem diz perenice Azul Ele é bem bonito Tem uma cor bem A paleta de Camila É um rosado nude Aqui Pra boca São basicamente esses Aí eu tenho esse aqui Que é um Cheiroso Que eu comprei aqui Esse aqui é bem gostoso Ah um lip scrub É tipo um Esfoliante de lábios Azul Que é bem legal De que marca é essa? Pois é Uma marca X Que eu comprei Acho que na Rosmo Ah legal Nunca tinha visto esse Nunca tinha visto um lip scrub De perto Então tem um da Dior Que eu amo Mas eu Acabou o meu E assim Da meu cara Então não comprei Mas ele é muito bom Ele deixa uma cor bem bonita Sabe Ah tem mais paleta Ai que linda Ai que linda aquele lá É então Que acabou Meu Deus Então se você fosse investir Você investiria num Delineador Certo? Nesse momento Sim Porque Já dei uma investida No blush Que é o Que é esse da Chanel Que eu comprei Que deve ser bem 800 reais Assim Não sei O Not Normal Style Ok É sobre moda Que eu sou Construir de imagem Isso Tem o meu pessoal Que é a Camila Radis Ok E tem o meu da Granola Boutique Ah eu tava tentando lembrar Completo Granola Boutique Ok Então eu vou deixar todos aqui embaixo Então eu vou seguir ela lá Você tem canal no YouTube? Não né? Não Tá certo Então eu vou deixar os Instagrams de Camila aqui embaixo Vou conferir Da Granola Boutique Tem fotos maravilhosas Tem fotos maravilhosas Ai que maravilha Que maravilha Então eu vou conferir lá por favor E se vocês gostaram Deixem um comentário aqui embaixo Deixem saber o que vocês querem ver nos próximos vídeos E se você gostou Continue assistindo os próximos Todo desordenado Mas é isso Camila muito obrigado Obrigada E é isso Até a próxima Tchau Tchau